MÚSICA Então pessoal, bem-vindos à décima primeira parte de Mortal Kombat. Na última parte conseguimos derrotar o Wormack, tivemos um problemita com o Reptile, mas agora estamos com um problema maior, porque estamos a enfrentar o Scorpion num combate clássico, que muita gente adora, Scorpion vs Sub-Zero. Meu Deus, como eles são complicados de dominar, pá! What the fuck? Como é que ele conseguiu colocar-me a meio hora? Ah, e depois tem aqui uns problemas no próprio controle da personagem, que não percebo como é que... Como é que eles... Isto são glitches ou o quê? Maldita rata-scape! Olha, até ficaria contente se tivesses feito o Toasty. Pois é, parece que há aqui uma maneira secreta de conseguir desbloquear o Toasty! Que é feita pelo lendário gajo que fez dos jogos clássicos. Não percebo é como desbloquear o Toasty. Podem perguntar-me o que quiserem porque eu não sei como desbloquear o Toasty. E tipo, para de chatear as pessoas! Deixa de ser um metro nojo! Ou Kamando ou Katana ou Kaneko! Toma, pá! Toma, pá! Finalmente consigo fazer o X-Ray contra o Scorpion, mas não vai-me valer a pena porque vou perder outra vez. Tipo, como é que eu faço a minha percaria do Arascape? Round 1, fight! Round 2, fight! Eu tenho de saber como contra-atacar o Arascape, senão... Não vale a pena nenhuma... Ludo contra o Scorpion. Vá! Tumbe! Finalmente morro a dela! Veio para a segunda! Tipo, eu não sei... Eu realmente não sei como... Nem vale a pena para lutar, senão... Ainda... Acudo... A proteção... Deste jogo. Mas, ora, por acaso, até gostava de ver uma continuação deste... Jogo, por acaso... É... Forma tradicional de combate, mas ao mesmo tempo... Com melhoria de gráficas. Aaaaaah! Tipo, como é que eu faço o Arascape? Eu não consigo sempre... Eu não consigo sempre... Eu não consigo contra-atacar aquilo! E depois, como é que é possível eles conseguirem sempre contra-atacar o meu X-Ray? Não... Não faz sentido nenhuma! Tipo, já chega! Eu estou farto disto! Vou... Vou conseguir acabar com o Scorpion... E é já! Finalmente! Finalmente vinguei o outro Sub-Zero! Oh oh! Oh não! Não 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 não! F*** assias! Come on! Estava tudo a redumbar e agora está a fazer... Está a interromper o combate por causa do quê? Vão fazer o processo de robotização... Vixp! Lealdade e serviço dos Lin Kuei Está bem Já que é assim fiquem com ele Uau Agora eles desapareceram todos Enfim Minha filha Agora Faz embora filha Que eu tenho de pensar num plano Ok Volta para o teu quarto E fica lá Até eu mudar de opinião Está bem Agora estou um bocadinho chateado Porque deixaste escapar o rapaz Portanto Vamos arruinar Que eu deixaste pensar num novo plano Para que tu fiques contente comigo Está bem Agora vamos jogar com a Kitana Bem pelo menos Eu pessoalmente já experimentei a Kitana e a Jade E acho que elas as duas são Duas personagens são muito rápidas São boas de serem utilizadas Você é uma princesa Ah temos conversa de Girl Talk Para quem não sabe É a seguinte A Kitana era a princesa de Outworld Mas Na verdade ela é a princesa de Edenia Penso eu Que é assim que se chama E a Jade Era a sua conselheira O que é Vamos ter que fazer um Double Outro 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 Já começa Esta é a técnica de deslocação É um cara É muito chato E depois Claro que está Outro Tag Dima Flash kick Johnny Cage Isso foi mal A sério Atacar uma rapariga Nessa Nessa zona É mal E depois São Aquilo são leques de metal Vapor dentro do corpo Que dor Uau O ataque do Johnny Cage Foi tal modo Que Conseguiu Atravessar rapidamente A rapariga E pronto Não vou ter Que parar Eu vou tentar Só mais uma vez E depois Se não conseguir Por que é que Por que é que sempre É um cara estranho Mas normalmente Tanto só Yes Toma Smoke Tu vais à vida Agora Toma Epá Não percebi Exatamente Não percebi Esta Não percebi Esta Agora Não percebi Flash kick Do Johnny Cage Mais uma patada Oaci Plus Wot tratamento Como é que isto aqui lhe aconteceu? Tu querias bater-me outra vez nas bolinhas? Que eu não tenho. Experimenta outra vez, já ouviste? Entretanto, mas eu ainda assim detesto jogar assim por causa da porcaria do tag team. Yes! Tumba! Enchei atrás da cabeça Johnny. E agora nos olhos. Acho que não sei, mas como é que é possível... Ah, ele não tem o... Ah não, ele ainda possui... Como é que é possível ele manter os óculos escuros intactos depois de sofrer um ataque daqueles? Pronto. Que estranho! Não! Estás a acusar? Não! Tu não... Não vou morrer agora! Ai desculpa lá! Desculpa lá! Não! 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 o seguinte, eu vou parar o que é aqui e vejo-vos quando eu consegui terminar o combate, ok? Esperem um minuto. E pronto, já estamos de volta. Consegui finalmente arrumar com este combate. Desculpem lá, não consegui passar tudo à prensa, mas... Bom, consegui ter cabo desses dois. Luke, eu estava errado sobre ti. Ah, ele me sentiu como eu sinto que há conflito dentro de ti. Ah, já estamos na metade do caminho. Fixe. Ah. Ah, agora o... O Raiden está a dar conselhos à Kitana, só para saber se realmente o Shao Kahn... Sim, assim, ela está morta, mas... Kitana, eu posso ajudar-te a encontrá-lo. Tens de confiar em mim, está bem? Se fores da Flashpits... Tu descobrirás a verdade. Eu não vou dizer-te nada. Tu vais ter que descobrir o teu caminho. Pá. Eu não percebo. Ele dá conselhos estes e depois lhe vai-se embora sem dizer nada. E claro está, nós vamos seguir o caminho do Palerma. Enfim. O que interessa é que já estamos a meio do caminho. Vamos ainda conseguir alguma coisa, pá. Mas não garanto que isto vai demorar uma eternidade. Não há dúvida nenhuma. Pronto. Jade. Bem, mano, vamos ter uma luta de gatas, bicho. E porquê é isso? Eu não questiono as comandas de empressão. Kitana, por favor. Por favor, Kitana, volta para trás. Eu sou a tua amiga. Eu sou a tua amiga. E portanto, eu não quero que tu te magoes. Está bem? Infelizmente, vou ter que te magoar para perseguir a minha viagem. Mas eu adoro, por acaso, estas duas. Estas duas são realmente personagens que podem ser potentes. Muito bem. Ótimo. Muito bem, Kitana. Toma. A Kitana é realmente rápida no que toca, tanto no ataque como na defesa, na velocidade e no ataque. Infelizmente, a sua defesa é muito fraca. Pronto. Já temos um round feito. Vamos lá para o próximo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, por favor. Ah, meu Deus, você tem a censura. Vamos lá, deixa... Tu deixa-me passar, ou então, vai ter que superar. E tumba. Temos recorde para esta. E eu avisei-te, não devias me meter, não devias me meter comigo, mas enfim. Isto é algo que eu tenho que fazer sozinha, está bem? Por favor, fica aí deitada que eu depois digo tudo, está bem? Entretanto, não devias me meter. Entretanto, em flashpets, ela sossegada para ver que ninguém apanha. Despermida, enfim... Mas ela parece estar com medo, apesar das coisas. Olha para isto. Isto é só... Intestinos, corpos... Socorro! Há quem tentar algum trabalho para limpar esta sala toda, mas infelizmente acho que isto não é possível. Não é só para isto. Até gosto de que ela está quase toda nua, mas... Com aqueles dentes... Não. Não gosto. Nada. E olha para isto. Agora temos outro. Temos outro... Outra pessoa... Outra gaja semi-nua... Deitada ali. Mas como é que isto é possível? Oh my God! Ela parece muito bem contigo, mas... Que susto é ela a acordar a olhar para assim. Maninha. Tipo, olha para ela. Que lindo. Que lindo. Que triste. Tenho medo. Vamos ter uma família. Contigo. Tu és uma monstruosidade. Ela agora tem toda a razão. E eu vou acabar contigo. Miley. Melina. Era o que lhes faltava. Outra que é extremamente... Que se dedica muito a fazer... E que ele foi um... Spendash? Sonic? Tipo, como é que é possível ela fazer o Spendash? Pois, mas quem não... Para quem já sabe que tem um historial enorme do Mortal Kombat. E eu também fiz a minha pesquisa. Obrigado mais uma vez, Zangato. Visitem o canal do Zangato e a saga do Mortal Kombat para perceber toda a história. A Melina, ou Maylina, é um clone da Kitana que misturou o corpo dela, o corpo sexy da Melina, da Kitana, com coisas Tarkatãs. O Baraka, para ser mais preciso. Ou seja, a raça do Baraka, mais a raça... Mais a raça... Ideniana, pensou que se possa chamar-se assim. Misturaram-se os dois num corpo só. Transformando-se nesta monstruosidade. Que é... Para além de lutar, quase toda se minua. Sabe fazer o... O Spendash. Finalmente. Dutamos a gaja. Oh, Shang Tsung, agora que estás também nisto. Ah, então foi ele que criou a gaja. Está bem. Eu sou apenas aperfeiçoada, princesa. Dificultando-a. Como é? Ah, tu vais ter... Tu vais ouvir o meu pai, ouviste? Pois, agora vais fazer queixinhas ao papá, porque o Shang Tsung é mau. E pronto. Tinha logo de fazer o... O truque do... Do Steal Your Soul. Pois ele infelizmente não consegue... Não consegue se proteger... Não consegue fazer muito bem o... Este poder. Ele realmente é uma das personagens mais difíceis do Street Fighter. Do Mortal Kombat. Sempre a enganar-me. Hum... Nas chagas. Pronto. Primeira ronda feita. Eu acho que até consigo acabar a história da Malina aqui. Espero bem. Au. Tu não vale a pena copiares as minhas habilidades, porque sabes que eu consigo... Eu sou muito melhor a jogar com ela, só diz-me. Eu não percebo qual é o estilo de combate destas... Do Shang Tsung. Ela é... É uma mistura... Muito estranha de artes marciais. Não tem problema. Enfim. Round 3. Fight. Ótimo. Eita? O Shang Tsung... É que bastavas apanhar com as minhas lâminas e eras um gajo morto. Vá, agora levanta-te que eu vou te levar ao meu papá que eu vou fazer queixinha de ti. E vais confessar o que tu fizeste, ouviste? Vamos, à minha frente. Sim, vamos sair desta masmorra que é muita nojo. E cá está. Eu não queria incomodar-te papá mas isto é muito importante o que o Shang Tsung tem andado a fazer ultimamente. Que ele tem feito réplicas de mim com sangue Tarkatan. Um deles estava vi e vi até como, mas podes castigá-lo, por favor papá. O que é? Oh, espera um minuto. Mas, oh pai, como é que tu podes confiar nele? No meu próprio pai? Como é que podes fazer isto? Então, sou o teu imperador. Ah, ok. Estamos aqui a confirmação. Ela não é filha de Shao Kahn, mas sim filha de um rei idemiano no qual o Shao Kahn conseguiu derrotá-lo, matá-lo. E agora ele tem a verdadeira filha que é a Malina. Mentiste-me este tempo todo. Ok, manda-na para a torre. Agora que ela sabe tudo, agora que ela sabe tudo, vá, manda-na para a torre. Pode ser? Voltem às flashpits e tragam a minha filha, Malina. Fixe. Não, eu não falha, tu não falhaste. Tu não falhaste. Simplesmente pensaste o que era melhor para ela. Simplesmente. Sim, isto é armamento, é? É, olha para estas armas, é? Shhh, isto é um brinquedo. Pertence ao Shang Tsung, ouviste? Vá, agradeço-lhe aos vossos postos. Já temos aqui o armamento de armas. Muito bonito. Olha, agora é a Jade. Vamos enfrentar o Baraka. Ninguém entra na torre, desculpa. Você é um excelente guarda-dob, Baraka. Mas você deve aprender a se curar. Eu não apanho ordens de ti, ouviste? E faz bem. Mas infelizmente, vamos começar a jornada da Jade no próximo episódio do Mortal Kombat, daqui com o MilesHK, papai. Despeço-vos então. Tchau. 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 Tchau.